Não tinha que ser como foi no domingo. E isso, sub-22 do Minas e Unitri sabiam. Pelo time da capital ficou claro que a equipe da casa se arrumou para não ter dificuldade de novo. Pela Unitri, nada de subestimar o adversário. Jogo sério, desde o primeiro quarto, abrindo 16 pontos. Com boa atuação de Robert Day, o Aladon Netri foi o sextinho do jogo com 20 pontos. O time da casa anulou o esquema do Minas. Até as substituições, com os reservas, os meninos da Unitri deram certo e não deixaram o rendimento cair. Foi só administrar para fazer 92 a 51 e garantir a classificação em primeiro lugar nas semifinais do Campeonato Mineiro. Todo jogo é jogo. A gente tem que entrar sempre, todo jogo pronto, preparado. Porque ninguém é bobo, inclusive eles. Então, no último jogo, eles conseguiram nos dificultar um pouco, mas hoje a gente conseguiu uma vitória tranquila. Valeu muito a experiência, o jogo, para a gente já se preparar para a sequência do campeonato. Acho que, mesmo a gente não atuando bem, acho que foi bom. E hoje, o time realmente deu gosto de ver o time jogar. E hoje, o time de ver o time jogar.